Bem-vindo ao show do... Adam! Eu sou o Eduardo, o pai do Adam, e quem é você? O Adam! Uhul! Hoje nós vamos fazer uma brincadeira bem divertida, pessoal! Que brincadeira, Adam! Ah, meu Deus! Nós vamos brincar hoje de perguntas e... Respostas! Uhul! Pergunta e respostas! E a cada resposta certa, o que vai acontecer? Tem que apertar o sininho e estourar o balão! Quando você souber uma resposta, você vai apertar o balão, é isso? Não, estourar o balão! E o que tem que ter no balão? A gente não sabe! A gente não sabe, pessoal, é surpresa! Então, vou pedir aqui para vocês o quê? Se inscreverem no nosso... Canal! 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 E... Está pronto? Sim! A primeira... Resposta! A primeira pergunta... Qual... A por... Na grama? Perdi! Perdi! Volto para o lado! O lado vai estourar o balão, o balãozinho vai estourar, Adam! No meio! 3, 2, 1... 3, 2, 1... A mamãe vai gostar muito disso aqui na casatela Vamos para a próxima pergunta Próxima pergunta No final do vídeo, o meu pai deixou eu fazer a torta na cara Não, não deixei, não deixei, não deixei pessoal Pergunta de número 2 Quantas patas, mão na orelha, mão na orelha Quantas patas tem um cavalo? Quatro Quatro Qual o meu aluncio vai escolher? Esse daqui Estoura? Não, não, eu quero estourar Ah, ok 3, 2, 1 Vamos contar quantos patas tem? Conta lá, não é com a gente, vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 4 Eu errei, eu errei São quatro pessoal Adam, você sabe contar inglês? Sei Então conta inglês, vamos ver, alto 1, 2, 3, 4 Fora, Balum E como é que fala Balum em inglês, Balum em inglês? Balum Pergunta difícil, hein pessoal? Essa é difícil Essa é de Matemática Tá pronto? Quanto? 10 mais 10? 20! É! Yeah! Uhul! 20! Agora você pode escolher. Um anarelo! E é 1! Volta comigo! É 10! É 10! É 10! Ah! 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 Olha pessoal! Quanto confete! Então vamos contar quantos palavras nós temos agora! 1! 2! 3! 1! 2! 3! 1! 2! 3! Pergunta de número... Qual é? 3! 4! É 4! Ok! Desculpa pessoal! É 4! A próxima pergunta! Está pronto? Qual é o nome do país que você mora? Brasil! Brasil! Agora você vai estourar na minha cabeça! Ok! Pessoal! Vamos estourar na minha cabeça do lado! Vamos lá! Vamos ser guiado! Fica embaixo! Vamos contar! 3! 2! 1! 1! 1! 2! 3! 1! Adam! O que que é isso? O que que é isso que vem dentro do balão Adam? O que será? A Mauro do balão vai ler para vocês? Eu vou ler! Eu vou ler! Eu vou ler! Você ganhou! Não! Não pessoal! Aí não! Aí vai até pagar! Tem que pagar! Que premio é esse? Você ganhou uma hora de pulo do Big Jump! Big Jump! Vamos lá pessoal, vamos guardar aqui a surpresa, o pego do lado, vamos fazer o vídeo do pego do lado, vai ser divertido Oxi, tá bom, pode ser hoje pessoal, vamos fazer um balão Vamos lá, você tá pronto? Um balão na orelha Eu vou falar o início do desenho, você tem que adivinhar que desenho é, tá bom? Vocês estão prontos crianças? Estamos capitão! Que desenho é esse? Olha lá pra câmera É o Bob Esponja Bob Esponja Certa resposta Agora você pode escolher o balão que você quer, Val, você não vai estourar na minha cabeça, né? Estourar na cabeça do papai Tá de brincadeira, né? Então vamos lá, já ficou onde? Conta comigo Um, dois, três, 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 três Bote em fio, adanjou, 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 adanjou Tem um prêmio aqui pessoal, vamos lá, vamos ler Tem um prêmio, tem um prêmio Vamos ler aqui Não, não, prêm, prêm, prêm É o que? O que será, adanjou? Ah não O pai vai trabalhar em outro lugar de novo Não tem um carro pro pai? O que que é, adanjou? Uma ida no zoológico! Mostra lá pros amigos, tá lá pertinho Vamos lá Uhuuu Adam Quantos balões nós temos agora, Adam? Um balão Esse balão pessoal, o último balão A gente vai estourar E o Adam também vai se acertar a resposta Ele vai poder Jogar essa torta aqui Vai, bota tudo Essa torta louca aqui na minha Bota muito Na minha cara Bota muito Bota muito Vamos lá Próxima pergunta Vai, vai, vai Tá de brincadeira, Adam? Tu vai me deixar tanto sujo, cara? Pera aí, deixa eu te ajudar aqui Deixa eu te ajudar Vamos lá Mata tudo Tá bom Se alcançarmos 6 milhões de visualizações Nós vamos dar o que, Adam, pro pessoal? Um beijo Não, não Uma tortada? Sim, não Hã? 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 Próxima, última pergunta Adam Você tá pronto? Sim Mão na orelha Eu vou falar o nome do desenho E você tem que me falar Melhor Vou fazer uma música E você tem que me dizer Que música é essa? Tá bom, Adam? Tá É o hino do Flamengo É o hino do Flamengo É o hino do Flamengo Não, eu quero fazer uma música Espera aí, eu não O Adam vai jogar a torta na minha cara agora, pessoal Um Deixa eu te mais Um Dois Vai, David 3 3 3 3 3 3 3 É isso, pessoal Vamos agora estourar o balão Não sabe como eu fiquei? Como é que eu vou sair agora, Adam? Becada Becada Último balão Último balão Nós vamos estourar agora Adam Vamos contar quantos balões temos aqui agora? Um Um balão Que cor? Ah Como é que fala? Um em inglês? Um azul Um A, né? Um azul em inglês? Um Um Tá pronto, Adam? Então senta aqui comigo? Para estourar oацию Esse último balão juntos, pessoal É a cabeça do meu pai É 3 2 1 E aRAForca Também é cupcake, gente Eu estou parecendo cupcake Vamos lá falar com os nossos amigos Eu estou cupcake pessoal, esse foi o nosso vídeo Deixa seu like e se inscreva no canal e beijos até o próximo vídeo pessoal e tchau show do ano, show do ano, show do ano oi galerinha, agora eu sou o coração no cupcake né, oi, se inscrevam no meu canal, eu vou fazer uma festa de 6 milhões com vocês e tchau